O Saber Direito desta semana é sobre o Direito Individual à Segurança, Direito à Privacidade. Apresenta Direito Individual à Segurança, Direito à Privacidade, Sigilo dos Dados Sensíveis, Inviolabilidade das Comunicações e Inviolabilidade do Domicílio. O professor é o especialista em Direito Público e Privado Diogo Lopes, agora no Saber Direito. Olá, sou o professor Diogo Lopes, professor de Direito Constitucional e Direito Penal. E nessa semana, no programa Saber Direito, vamos falar de um tema muito intrigante, muito recorrente e debatido, não somente nas faculdades, mas também no nosso cotidiano, nas relações sociais e também nos tribunais. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, que é o Direito à Segurança. Bem, hoje então, nós vamos situar o Direito à Segurança dentro da teoria geral dos direitos fundamentais. Então, nós vamos falar sobre o conceito da segurança enquanto Direito Individual, vamos diferenciar o Direito Individual à Segurança do Direito Social à Segurança, vamos falar também sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais para posicionar o Direito à Segurança nessa digressão histórica, vamos falar também da decorrência do Direito à Segurança, a sua abrangência e titularidade. Vamos, então, tratar agora do Direito à Segurança enquanto Direito Fundamental. Para você entender o Direito à Segurança enquanto Direito Fundamental e Direito Individual, nós temos que fazer uma digressão panorâmica da Constituição Federal. Mas, primeiro, nós vamos falar aqui do Direito Fundamental. O que é um Direito Fundamental? Qual a distinção dos Direitos Fundamentais para os Direitos Humanos? Bem, a doutrina traz essa diferenciação do Direito Fundamental para o Direito Humano. Qual é essa distinção? Os Direitos Humanos, eles são aqueles previstos em tratados internacionais. Então, se eu estiver falando de normas internacionais, tratados, convenções e regras, eu estou a falar do Direito Humano. Direitos humanos, então, são aqueles previstos em tratados internacionais. Já o Direito Fundamental é aquele previsto no texto condicional. O Direito Fundamental, então, ele pode ser o mesmo Direito Humano, a depender do documento que você olha, ele pode estar protegido nos dois documentos. Mas nós temos também a possibilidade de o Direito estar previsto apenas na ordem internacional, mas não na ordem interna. Exemplo, o Estado do Irã. Há alguns direitos lá que não são protegidos na Constituição do Estado, mas há um direito protegido nas relações internacionais. Exemplo, igualdade entre homens e mulheres. Lá, homens e mulheres não têm o mesmo tratamento igualitário. Então, para eles, não há falar em Direito Fundamental, mas é o que? Direito Humano, pois previsto em tratados internacionais. Nossa Constituição Federal, ela trata de vários direitos fundamentais. Ela pormenorizou e protegeu vários direitos fundamentais. Chegou ao ponto de ela ser chamada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte de Constituição Cidadã, dada a quantidade de direitos fundamentais que nela foi protegido. O Direito Fundamental, então, ele está previsto na nossa Constituição, basicamente, nos artigos 5º até o 17º. É lógico, você encontra também direitos fundamentais espalhados ao longo do texto constitucional. Temos, por exemplo, a Ordem Social, que trata de direitos fundamentais também, mas, precisamente, os direitos sociais, que também são direitos fundamentais. A Constituição Federal classifica os direitos fundamentais em cinco espécies. Quais são essas cinco espécies de direitos fundamentais? Olha, nós temos, no artigo 5º, mas não somente no artigo 5º, como falaremos, os direitos e deveres individuais e coletivos. No artigo 6º e, regulamentados no artigo 7º até o 11º e na Ordem Social, o direito social, os direitos sociais. Também temos lá os direitos relacionados à nacionalidade, que estão previstos nos artigos 12 e 13. Os direitos políticos, tutelados nos artigos 14 até o 16. E, no artigo 17, nós temos os direitos políticos. Bem, pessoal, então nós temos aqui cinco espécies de direitos fundamentais. O nosso estudo será, basicamente, dentro dos direitos individuais, pois nós vamos falar de um direito individual à segurança. Lembrando que os direitos individuais, primeira espécie naquela classificação da Constituição Federal, ele está previsto no artigo 5º. O artigo 5º que traz para a gente, no seu caput, o caput que tem a seguinte dicção, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, você percebe que no caput do artigo 5º, nós temos cinco direitos. São os chamados, doutrinariamente, de direitos individuais básicos. Mas eu pergunto, o artigo 5º tem apenas esses cinco direitos? Não. Ele é composto do caput e mais 78 incisos. Esses 78 incisos que regulamentam os direitos individuais, o artigo 5º, então, que regulamentam os direitos individuais básicos, em um rol meramente exemplificativo. O que significa dizer que os direitos são protegidos em um rol exemplificativo? É porque um rol é uma lista que trata de direitos apenas como um rol, uma lista exemplificativa como exemplo. O rol não é fechado, não é números clausos ou números que não podem ser encontrados em outro lugar, somente naquele. Ou seja, pessoal, o rol não é taxativo, ok? Então, nós temos 78 incisos que vêm regulamentar esses direitos individuais básicos. Você, então, encontra dentro do artigo 5º, em seus incisos, Ora, regulamentando a vida, ora, regulamentando o direito à liberdade, ora, igualdade, segurança e propriedade. Exemplo. O artigo 5º, inciso 1, traz para a gente o direito à igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, direitos e obrigações, nos termos da Constituição Federal. Pergunto. O inciso 1, ele regulamenta qual dos direitos individuais básicos? Muito bem. Ele regulamenta o direito à igualdade. Bem, pessoal, assim nós temos também a liberdade. O direito à liberdade encontra várias espécies. Exemplo, nós temos lá a liberdade de pensamento e vários direitos decorrentes da liberdade de pensamento que vêm para regulamentar o direito individual básico à liberdade. Nós temos também a possibilidade de proteção do direito à vida e a sua regulamentação. Lembrando que o direito à vida, ele encontra previsão de sua proteção no artigo 5º, inciso 47, quando ele veda a pena de morte, mas esse direito não é um direito absoluto. Por que ele não é um direito absoluto? Porque ele pode ser relativizado, já que a própria Constituição Federal, ela admite a pena de morte no caso de guerra declarada. Ok? Bem, vamos falar agora, mais basicamente, do direito à segurança. O direito individual à segurança, previsto no artigo 5º, ele é um direito individual. Ô, professor, mas eu encontro também o direito à segurança no artigo 6º. No artigo 6º, você encontra o rol dos direitos sociais. Lá está previsto, são direitos sociais, moradia, alimentação, dentre os direitos que você encontra no artigo 6º, a segurança. Bem, pessoal, então você vai encontrar a segurança no artigo 5º e no artigo 6º. O artigo 5º, ele trata dos direitos individuais. O artigo 6º trata dos direitos sociais. Para você entender melhor essa diferenciação, é importante que façamos, então, uma digressão histórica, em razão de os direitos fundamentais terem essa característica da historicidade. Vamos falar, então, sobre a evolução histórica, a proteção histórica dos direitos fundamentais. Olha, os direitos fundamentais, dado essa característica da historicidade, nem sempre foram protegidos como nós protegemos hoje. Essa proteção que nós temos hoje, inclusive com a nossa Constituição, com esse rol extenso de direitos fundamentais previstos, Então, entre o artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal e na ordem social, que vai do artigo 193 ao 232, é algo recente da nossa história. Nem sempre nós protegemos esses direitos. Não estou a dizer que, na antiguidade, não havia proteção dos direitos, de determinados direitos. Só que a visão mesmo do indivíduo, enquanto ser individual, é recente da nossa história. O indivíduo, então, como ser individual, ele passou a ser protegido ali, após o absolutismo, com os ideais iluministas. Para você entender melhor essa questão, eu gosto de trazer aqui, inicialmente, antes de falarmos dessa evolução histórica, a visão de Thomas Hobbes, que é um absolutista, e de John Locke, que é um iluminista. Thomas Hobbes, no Leviatã, ele diz o seguinte, o indivíduo, ele vivia no estado de natureza. Ele abriu mão do seu estado de natureza para viver em sociedade. Em sociedade, ele estabeleceu um pacto, um contrato. Com esse pacto, ele criou o estado. E qual era, na visão de Thomas Hobbes, a função do estado? Muito bem. Manter o indivíduo civilizado. Então, o estado poderia fazer tudo o que ele quisesse para manter, então, o indivíduo civilizado. Sob pena de ele voltar à sua condição de natureza e se tornar um animal selvagem. Contemporâneo e conterrâneo a Thomas Hobbes, nós temos um iluminista, que é John Locke. No segundo tratado do governo civil, John Locke, ele diz que o indivíduo vivia no estado de natureza. Ele abriu mão do seu estado de natureza para viver em sociedade. Em sociedade, ele estabeleceu um contrato social para criar o estado. Aí, eu pergunto, qual a distinção até aqui da visão de Thomas Hobbes para John Locke? Pois é, nenhuma. Qual é a distinção, então, que você encontra? Eu irei falar. John Locke, ele diferenciava a sua teoria de Thomas Hobbes porque, no estado de natureza, o homem não era um animal selvagem. Ele era titular de direitos, titular de liberdades, liberdades e direitos ilimitados. Então, quando você fala em liberdades e direitos ilimitados, isso é impossível numa visão de sociedade. Então, o homem abriu mão do seu estado de natureza para viver em sociedade, para criar o estado. E por que ele fez isso? Porque, lá no estado de natureza, ele era um ser frágil e, em sociedade, ele se torna um ser mais forte. Daí, a necessidade de criar o estado. O estado, então, foi criado, na visão de John Locke, para proteger os nossos direitos e as nossas liberdades. Mas por que eu abri mão de direitos e liberdades ilimitados para viver em sociedade, se aqui eu tenho que abrir mão de parcela dos meus direitos? Porque, se eu quero ter direito, eu tenho que respeitar o direito do meu próximo, que vai viver comigo em sociedade, para que nós façamos uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais justa. Então, a gente fez isso, criou o estado, estabeleceu esse contrato social, para que o estado protegesse os nossos direitos. O estado não tinha, então, de forma alguma, o direito de violar os nossos direitos, as nossas liberdades. Bem, vamos falar aqui agora, da visão de John Locke, que era um iluminista, que foi seguido por outros teóricos. Exemplo, pessoal, nós temos aqui os direitos civis e políticos, que decorreram da Revolução Francesa. Mas, antes de falar dessa proteção inicial dos direitos fundamentais, enquanto direitos positivados, vamos para a nossa primeira pergunta. Qual é a distinção do direito de segurança previsto no artigo 5º e no artigo 6º da Constituição Federal? Pergunta muito interessante. A distinção do direito individual à segurança para o direito social à segurança. Ou seja, direito à segurança previsto no artigo 5º e o direito à segurança previsto no artigo 6º. No artigo 5º, nós temos os direitos individuais. No artigo 6º, os direitos sociais. Você perceberá, mais para frente, na evolução histórica, essa distinção de forma bem pormenorizada. No artigo 5º, nós temos o direito individual à segurança, enquanto direito de primeira geração. Os direitos de primeira geração, que abrangem os direitos civis e políticos, geram para o Estado uma obrigação de não fazer, um dever de abstenção. Enquanto o direito social, enquanto direito de segunda geração, gera para o Estado uma obrigação de fazer. Ou seja, os direitos de segunda geração também são chamados liberdades positivas. Então, o artigo 5º, por ser um direito civil e político de primeira geração, gera para o Estado a obrigação de não fazer. Ou seja, se o Estado não fizer nada, já está de bom tamanho. Então, o direito à segurança do artigo 5º é como se fosse um escudo na mão do indivíduo para protegê-lo do Estado, dos mandos e desmandos do Estado, enquanto o direito social, a segurança, demandam fazer por parte do Estado. Então, nós temos decorrente do direito social à segurança, a segurança pública. Então, nós não teremos segurança pública se o Estado não fizer nada. Então, a segurança do artigo 6º é um direito social protegido na segunda geração, enquanto o direito à segurança individual protegido, então, na primeira geração de direitos. Muito boa essa pergunta. Vamos agora dar continuidade à digressão histórica aqui dos direitos fundamentais. Bem, pessoal, nós vimos então que, de acordo com o John Locke, o Estado foi criado para proteger os nossos direitos. Dentre esses ideais, nós tivemos o Barão de Montesquieu, Rousseau, que defenderam a limitação do poder do Estado, a criação do Estado em que tivesse limites. De posse, então, desses ideais iluministas, a burguesia, no final do século XVIII, ela deflagrou, junto com o povo, a Revolução Francesa. E qual foi o primeiro rol de direitos que foram protegidos com a destronação do antigo regime, regime absolutista, e a Revolução Francesa? Com o comitante, nesse momento, nós tivemos também, nos Estados Unidos, a Revolução Americana e a criação da primeira Constituição Política da História. E nela, nós tivemos também a proteção dos direitos, o quê? Civis e políticos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, igualdade formal, todos sem iguais perante a lei. Nós tivemos também a proteção dos direitos relacionados à segurança. Dentre eles, nós temos o princípio da legalidade íncito na declaração dos direitos do homem do cidadão da Revolução Francesa. Nós também temos esses direitos previstos na Constituição dos Estados Unidos da América, primeira Constituição Política da História. E com a proteção desses direitos na primeira geração, nós estabelecemos um Estado liberal. Com o estabelecimento do Estado liberal, nós tivemos um êxodo rural. Por quê? O que aconteceu? A burguesia acendeu o poder e estabeleceu um Estado liberal, um Estado em que protege somente os direitos de primeira geração. Se eu protejo somente os direitos de primeira geração, ou seja, eu dou ao indivíduo o direito à vida, liberdade, igualdade, esses direitos que demandam um dever de abstenção por parte do Estado. Então, o Estado que, enquanto absolutista, tinha um pouquinho de assistencialismo, agora não faz nada em prol do indivíduo. O indivíduo, então, teve que sair do campo e trabalhar onde? Ao redor das indústrias, trabalhar nas indústrias e morar ao redor das indústrias. Início, então, da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, houve o nascedor de vários conflitos sociais, já que as pessoas que trabalhavam na indústria moravam ao redor das indústrias e em forma de coxiço. Então, eu pergunto, tinha nesse momento direito a saneamento básico, educação, lazer, saúde pública, segurança pública? Não, não tinha. O Estado, então, ele não intervia, nesse momento, no trabalho. E aí, houve a necessidade de o indivíduo, ele pleitear essa proteção, esse fazer por parte do Estado. O Estado, então, agora, tinha que oportunizar e fazer valer esses direitos. Nasceram, então, aquelas reivindicações, as revoluções, as greves. De posse, então, dessas reivindicações, greves, enfim, houve aproximadamente, lógico, que não foi num marco específico, a proteção foi gradativa, mas nós visualizamos, primeiramente, na Constituição, no início do século XX, nas Constituições de Weimar, a Constituição alemã e Constituição do México, depois da Primeira Guerra Mundial. A proteção, então, dos direitos sociais, econômicos e culturais. Aqueles direitos que demandam, agora, um fazer por parte do Estado, segunda geração de direitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a proteção, agora, não dos direitos que demandam fazer por parte do Estado. Nós passamos a visualizar os direitos numa proteção mais sistêmica. Direitos, agora, que transcendem da pessoa do indivíduo, também chamados direitos de terceira geração. Dentre eles, nós temos, de acordo com alguns doutrinadores, o direito à paz, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos do consumidor. Lembrando que, para o professor Paulo Bonavides, o direito à paz, ele é tão importante, que deve ser tratado como um direito de geração específica. Então, ele trata do direito à paz como direito de quinta geração. Bem, pessoal, nós temos uma proteção, então, histórica dos direitos. Alguns doutrinadores falam em direito de quarta, quinta e até sexta geração. O consenso mesmo vai até a terceira geração entre os doutrinadores. Quinta e sexta e até quarta geração, há uma divergência de quais seriam esses direitos relacionados, protegidos depois da terceira geração. Exemplo aqui, adotrinadores que defendem, na quarta geração, os direitos relacionados à globalização, direitos de informática, que a gente tem a proteção recente, o marco civil. Hoje, nós pleiteamos uma internet fixa e até móvel ilimitada. Bem, então, você percebe a proteção de direitos, que a proteção de direitos não foi estanque, não se deu num dado momento só, foi histórica, ou seja, houve uma evolução histórica de forma gradativa. E é importante, porque eu falei aqui da geração de direitos, eu usei a expressão geração de direitos. Professor Paulo Bonavides, ele fala que a expressão mais correta seria o quê? Dimensão de direitos. Porque, para ele, os direitos, essa evolução dos direitos, quando eu falo em primeira, segunda, terceira geração, essa nomenclatura pressupõe que uma geração posterior acaba suplantando anterior. E os direitos fundamentais, eles coexistem. Por isso, ele utiliza a expressão dimensão de direitos. Em que pese haver essa distinção, uns defendem dimensão, outros geração, você pode usar, tanto em provas de faculdade, se o professor vai respeitar o seu posicionamento, quanto em exames de ordem e até concurso público, a expressão dimensão ou geração de direitos. Alguns concursos, enfim, traz até a questão como sinônimo, geração ou dimensão de direitos. A importância inicial é você saber a distinção entre primeira, segunda e terceira geração. Professor, o direito à segurança previsto no artigo 5º, ele é um direito de primeira, segunda ou terceira geração? Muito bem. Se ele está previsto no artigo 5º, dos direitos individuais, e lembrando que os direitos individuais também são chamados de direitos civis, então, os direitos individuais são aqueles que foram protegidos inicialmente ali na Revolução Francesa e Revolução Americana, ou seja, é um direito individual. E se você tem o direito à segurança do artigo 5º como direito individual, então, ele demanda do Estado um dever de abstenção, um dever, então, de não fazer. O Estado, então, agora tem o dever de não fazer. Beleza? Então, o direito à segurança do artigo 5º é um direito individual, enquanto o artigo 6º é um direito social. Então, se você visualiza a segurança do artigo 6º, dependendo de um fazer por parte do Estado, então, ele está relacionado mais precisamente aos direitos de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. O rol dos direitos sociais, artigo 6º, mas o próprio artigo 6º fala que os direitos sociais estão regulamentados na Constituição Federal ao longo dela. Você encontra a regulamentação dos direitos sociais do artigo 7º até o 11º, direitos sociais do trabalho, o artigo 144, que trata da segurança pública, e os demais direitos sociais regulamentados nos artigos 193 ao 232, que tratam da ordem social. Falaremos agora da decorrência do direito à segurança. Pergunto, qual é o fundamento do direito à segurança? De onde ele é extraído? Muito bem. Nós, enquanto seres individuais, enquanto seres humanos, nos reunimos em sociedade, naquela visão de John Locke, para criar o Estado e proteger os nossos direitos. Aí eu pergunto, quem realmente criou o Estado? Muito bem. Fomos nós. Nós nos reunimos para criar o Estado. O Estado, então, é criado por nós para fazer valer os nossos direitos. Aí eu pergunto, se foi você que criou o Estado, o Estado pode violar os seus direitos? Não. O Estado não pode violar os seus direitos, porque você não deu ao Estado o direito de violar os seus direitos enquanto ser humano. Então, você percebe que o direito à segurança, por ser um direito individual, um direito fundamental, ele vem para proteger quem? O ser humano. Então, o fundamento inicial dos direitos fundamentais como um todo e o direito individual à segurança é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela está prevista de forma expressa no artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal. Então, no artigo 1º, inciso 3, a gente verifica os fundamentos do Estado brasileiro. Se você comparar o Estado a uma casa, nessa comparação, nessa metáfora, o Estado é uma casa, você vai construir as paredes. E ao levantar as paredes, você precisa primeiro lançar o alicerce. E o alicerce do Estado são os princípios fundamentais. Dentro dos princípios fundamentais, nós temos os fundamentos da República. Temos até uma dica mnemônica para lembrar dos fundamentos da República. Qual é? Muito bem, é o socidivaplu. Mas não basta você saber da dica, você tem que saber quais são os fundamentos da nossa República. Quais são? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, olha, se eu trato dos fundamentos enquanto alicerce do Estado, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso 3, ele é o alicerce que sustenta a parede dos direitos fundamentais. Então, se você pensar em direitos fundamentais, enquanto a parede dessa casa chamada Estado, os direitos fundamentais foram alicerçados sobre, então, o princípio da dignidade da pessoa humana. Falaremos agora, daremos oportunidade para respondermos a mais uma pergunta do nosso telespectador. Vamos, então, à próxima pergunta. Qual a diferença entre o direito à intimidade e à vida privada? Bem, pergunta muito interessante. Dentre os direitos individuais e segurança, agora que nós vamos falar da sua abrangência, nós vamos encontrar o direito à intimidade e vida privada. Qual a distinção, então, entre o direito à intimidade e à vida privada? O direito à intimidade e vida privada, para alguns doutrinadores, são sinônimos. Para outros, há distinção. E para esses que tratam dos direitos à vida privada e intimidade de forma distinta, nós visualizamos, então, aqui a seguinte diferença. O direito à vida privada, ele já abrange o direito à intimidade. Por quê? O direito à vida privada, ele é um pouco mais abrangente do que o direito à intimidade. Por quê? Vida privada é tudo o que ocorre na vida do indivíduo enquanto ser dentro do seu lar, a sua vida familiar, as suas escolhas enquanto profissão, enquanto orientação sexual. Tudo isso relacionado à sua família, dentro do seu lar, está dentro do direito à vida privada. E o direito à intimidade, ele é um pouquinho mais restrito do que o direito à vida privada. Seria um direito dentro da vida privada, mas ele abrange a possibilidade de proteção dos seus segredos. Então, dentro de sua vida privada, você teria um sigilo maior da sua intimidade, da sua vida. Então, você tem, por exemplo, o sigilo das suas comunicações, as suas comunicações via aplicativos, via aplicativos de comunicação, WhatsApp, Telegram, dentre outros aplicativos que nós temos aí, e-mails. Então, essas comunicações que você tem dentro do seu celular, exemplo, é direito à intimidade, é mais restrito do que o direito à vida privada, que é um pouco mais abrangente. Muito boa a pergunta. Agora, nós vamos falar sobre a abrangência, então, do direito de segurança individual, ou seja, o direito individual à segurança. Bem, nós falamos, então, que o direito à segurança, ele tem como decorrência a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana é o fundamento inicial dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é um termo, um princípio fundamental que não tem um conceito específico. A gente tem que, então, interpretar a expressão dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa humana, ela tem que ser tratada pelo Estado de forma digna. Vamos falar aqui agora sobre essa dignidade da pessoa humana na diferenciação da sua vida enquanto ser humano. O Estado foi criado por você, então, ele tem que tratá-lo como ser humano, diferente dos outros animais. Não estou a dizer que os animais devem receber um tratamento sem proteção do Estado. Ocorre que, no Brasil, os animais não são titulares de direitos. Eles são objetos de direitos. Titular de direito é o ser humano. Então, o ser humano, ele tem que ser tratado de forma diferenciada, diferenciada dos outros animais. Por isso, o Estado tem que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Se o Estado, então, violar qualquer direito fundamental da pessoa humana, ele está violando a dignidade dessa pessoa humana. Então, o fundamento inicial do direito à segurança é a dignidade da pessoa humana. Lembrando que, da dignidade da pessoa humana, decorre também o direito à vida. Direito à vida, que abrange o direito de permanecer vivo e o direito de viver com dignidade. O direito à vida, ele, como um direito individual, ele protege o indivíduo de permanecer vivo. Ou seja, o Estado não pode, de forma arbitrária, retirar a vida de um ser humano. Mas, nós vamos falar aqui do direito de viver com dignidade. O direito de viver com dignidade tem outras decorrências. Exemplo, o direito à vedação da tortura, o direito à vedação de posição de penas desumanas, degradantes, cruéis. Então, nós temos aqui vários direitos que decorrem da vida com dignidade. Não basta viver, você tem que viver com dignidade. E, para se viver com dignidade, nós temos que ter uma proteção da nossa segurança, da nossa segurança jurídica, da nossa segurança, enquanto ser individual, tanto no aspecto previsibilidade do que pode ocorrer na sua vida, enquanto proteção, também como estabilidade jurídica nas relações sociais e também impedir que você sofra qualquer violação da sua incolumidade física, da sua... da incolumidade do seu patrimônio. Enfim. Então, nós temos aqui uma decorrência lógica, né, do direito à segurança da vida com dignidade. Ou seja, pessoal, o direito à segurança, ele é um desdobramento da vida com dignidade, que é um desdobramento da dignidade da pessoa humana, enquanto princípio fundamental. O direito individual à segurança, ele é, na verdade, uma tranquilidade no exercício dos direitos fundamentais. Então, você tem uma tranquilidade no exercício dos direitos fundamentais, você tem o quê? Segurança. Você tem segurança jurídica. A doutrina, ela fala que o direito à segurança, ele tem três decorrências, três desdobramentos. Vamos, então, falar desses três desdobramentos. Olha, a doutrina fala que o direito à segurança, ele desdobra na estabilidade, ele se desdobra também na previsibilidade e também enquanto dimensão social. Então, olha, nós temos a dimensão estabilidade, a dimensão previsibilidade e a dimensão direito social. Estabilidade. Decorrente da segurança, essa tranquilidade no exercício dos direitos fundamentais, você tem, então, a segurança nas relações jurídicas. O direito à segurança nas relações jurídicas informa que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, olha aqui, se eu falo em estabilidade, se você tem um direito adquirido, se o ato praticado, ele foi, nos termos dessa ordem, mesmo que haja uma ordem, alterando a forma daquele ato, mas se ele já foi praticado de acordo com a ordem anterior, ele se tornou perfeito, ele também está protegido e a coisa julgada também deve ser protegida pelo Estado. Direito, então, à segurança nas relações jurídicas, vedando a intromissão de uma nova ordem no direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, é um desdobramento lógico do direito à segurança. Enquanto previsibilidade, você tem que ter aquela segurança de que o Estado não pode intrometer na sua vida se você não tiver uma visão prévia de que algo pode acontecer na sua vida. Decorrente, então, da segurança enquanto dimensão previsibilidade, nós temos, inicialmente, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade que nos informa que o indivíduo, ele pode fazer tudo o que ele quiser até os limites da lei. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ach. 5º, inciso 2, da Constituição Federal, ele nos informa isso. Então, você é livre para fazer tudo o que você quiser até os limites da lei. Também, como previsibilidade, nós temos a legalidade do artigo 5º, inciso 39, que trata da legalidade enquanto aspecto penal. Ou seja, você pode ficar tranquilo, você pode fazer tudo o que você quiser, que o Estado, de forma alguma, pode incriminá-lo se não houver, de forma prévia, aquela conduta prevista em lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, você tem essa previsibilidade. Se não estiver prevista aquela conduta de forma prévia na lei como crime, você não é obrigado a... você não será submetido a sanções penais. Temos também os princípios decorrentes da... do direito penal, dessa segurança enquanto previsibilidade, princípio da retratividade da lei, princípio da intranscendência ou princípio da personalidade da pena, princípio da vedação de penas cruéis, princípio da individualização da pena. Temos também os princípios do direito processual, direito processual penal, princípio do devido processo legal. Dentre os princípios do direito penal, temos a regra que diz que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. também não será privado de seus bens sem o devido processo legal. Você percebe, então, que esses direitos previstos no artigo 5º que demandam essa previsibilidade também são desdobramentos do direito à segurança. E na dimensão social, o que seria o direito à segurança? Aquele do artigo 6º com um exemplo de regulamentação no artigo 144 da Constituição Federal, que a doutrina fala que você deve estar protegido pelo Estado. O Estado deve proteger a sua integridade física, a sua integridade patrimonial. Então, o Estado deve oportunizar essa proteção. Beleza? Então, nós temos essa abrangência do direito à segurança. E aqui no nosso estudo, durante essa semana, nós vamos falar do direito individual à segurança dentro dos direitos relacionados à privacidade, intimidade, vida privada, honra, imagem, dados sensíveis. Falaremos também sobre a proteção do seu sigilo domiciliar e a proteção do seu sigilo das comunicações. Bem, então, a gente restringiu o nosso estudo aqui a esses direitos muito importantes na nossa vida enquanto ser individual. Para você se manter o quê? Tranquilo. Nós temos essa proteção à sua intimidade, vida privada, honra e imagem. Lá no artigo 5º, inciso 10, 11 e 12, ele trata dessa inviolabilidade. Daí eu pergunto, qual a distinção de inviolabilidade e irrenunciabilidade? Inviolabilidade é uma proteção do direito em face de terceiros. Terceiros, então, não podem violar o seu direito fundamental. Terceiro, então, não podem entrar na órbita de violação do seu direito. Beleza? Porque se terceiros violarem o seu direito, você estará o quê? Desprotegidos. Desprotegido. Então, se eu falo que você deve ser protegido pelo Estado, então, o direito, ele é o quê? Inviolável por ação de terceiros. Lembrando que irrenunciabilidade é a proteção do direito em face do próprio titular. O titular do direito fundamental, ele não pode abrir mão de ter direitos. Ah, mas, professor, é possível que o indivíduo abra mão do seu direito à intimidade e tal? É possível, mas, nesse caso aqui, ele não está abrindo mão do direito à intimidade. Ele não está exercendo o direito, mas ele tem. A qualquer momento que ele queira exercer esse direito, está lá protegido. Então, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. O indivíduo não pode renunciar o direito de ter direitos, dentre eles, os direitos relacionados à segurança. E a inviolabilidade? Protege o indivíduo de quem? Olha, nós vamos falar da proteção dos direitos em face inicialmente do Estado. Lembra, lá na Revolução Francesa, o que a burguesia queria inicialmente? A burguesia e o povo de posse daqueles ideais iluministas. Lá na Revolução Americana, o que os burgueses queriam para estabelecer um Estado independente com a Constituição dos Estados Unidos da América? Eles queriam proteger, então, os direitos fundamentais. Eles queriam proteger, então, o indivíduo dos mandos e desmandos do Estado. Bem, nós, então, visualizamos aqui o direito individual à segurança, que é uma decorrência do direito à vida com dignidade, que é uma decorrência do direito à dignidade, do princípio da dignidade da pessoa humana e falamos também da abrangência. Vamos agora a mais uma pergunta do nosso telespectador. A pessoa jurídica possui direito à honra? Pergunta muito interessante. Nós vimos aqui que os direitos relacionados à segurança abrangem o que? O direito à honra, a inviolabilidade da honra. Aí, eu pergunto, a pessoa jurídica possui direito à honra, inviolabilidade de sua honra? Para falarmos sobre isso, nós vamos falar sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Mas antes, respondendo a pergunta da nossa telespectadora, a pessoa jurídica tem sim direito à honra. Mas o direito à honra, ele tem duas acepções. Nós temos a chamada honra objetiva e a honra subjetiva. Qual a distinção de honra objetiva e honra subjetiva? Honra objetiva é o que terceiros pensam do indivíduo. Honra subjetiva é o que o indivíduo pensa de si mesmo. Então, quando a reputação do indivíduo é violada perante terceiros, eu falo que a honra objetiva foi violada. Quando a reputação do indivíduo é violada perante si mesmo, quando ele é humilhado, quando ele, então, é menosprezado, reduzido em face de terceiros, ele tem aquele sofrimento. Esse sofrimento, passado, então, pelo indivíduo, é a violação da honra o quê? Subjetiva. É a reputação do indivíduo perante si mesmo. Aí eu pergunto, pessoa jurídica tem direito à honra? Tem. Mas a pessoa jurídica tem apenas honra objetiva, que é a reputação que a pessoa jurídica tem a zelar perante o quê? Terceiros. Pessoa jurídica não sofre. Então, pessoa jurídica não tem honra o quê? Subjetiva. Beleza? Então, a pessoa jurídica tem apenas honra objetiva. Falando nisso, vamos falar agora da titularidade dos direitos fundamentais. Inicialmente, é importante nós nos reportarmos novamente ao artigo 5º caput da Constituição Federal. O que está escrito lá? Está falando assim, todos são iguais perante a lei. Pergunto, se todos são iguais perante a lei, todos, então, devem ser protegidos? Sim. Só que o texto constitucional fala assim, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, esses direitos individuais básicos são garantidos apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país? Eu pergunto, será que somente esses dois têm os direitos fundamentais no Brasil? Ocorreu aqui, com a promulgação da Constituição de 88, um equívoco de copiar Constituições anteriores. Por que houve esse equívoco? porque em Constituições anteriores, protegia-se também os direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, mas os titulares dos direitos fundamentais são muito mais abrangentes do que apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Nós temos a distinção de brasileiro nato e brasileiro naturalizado, ambos são titulares dos direitos fundamentais. Professor, quem é brasileiro? Olha, o direito à nacionalidade é um vínculo subjetivo, é um vínculo jurídico e político que liga o indivíduo a um determinado Estado. Esse vínculo, então, não subjetivo, é o vínculo jurídico e político que liga o indivíduo a um determinado Estado e é chamado, então, nacionalidade. Se o indivíduo está vinculado ao Brasil, ele é nacional do Brasil. E quem é nacional nato? Aquele que nasce brasileiro. Nacional naturalizado é aquele que adquire a nacionalidade brasileira por um ato posterior de vontade. Quem são os nacionais natos? O artigo 12, inciso 1, traz para a gente os brasileiros natos. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil? São também brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. Notem que, no primeiro caso, nasceu no Brasil, adotamos, então, o critério da territorialidade, critério do solo, em latim, ius sole. E quem nasce no estrangeiro, eu adotei qual o critério? Já não foi o critério do solo, porque não nos interessa agora onde a pessoa tenha nascido. Adotamos, então, o critério do sangue, critério da consanguinidade, critério do ius sanguines, em latim. Nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Desde que? Aí nós temos subcritérios para somar, então, ao critério do ius sanguines. Nós temos aqui, ó, o critério funcional, o critério do registro e o critério da... critério do registro e o critério da residência mais a opção. Esses são, então, os brasileiros natos. Os brasileiros naturalizados são aqueles que adquirem por um ato posterior de vontade. Beleza? Bem, pessoal, os brasileiros, tanto nato quanto naturalizados, são titulares dos direitos fundamentais. Pergunto, quem mais? Os estrangeiros não residentes, os estrangeiros de passagem, os apátridas, inclusive as pessoas jurídicas. Os seres humanos, então, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, todo e qualquer ser humano são titulares dos direitos fundamentais. Já, a pessoa jurídica, não pelo princípio da dignidade da pessoa humana, mas ela também é titular de todos os direitos fundamentais que com ela sejam o quê? Compatíveis. Pessoal, nessa primeira aula, então, nós falamos do direito individual à segurança, o seu conceito, a sua abrangência, falamos também da sua decorrência, a evolução histórica dos direitos fundamentais para situar o direito individual à segurança nessa digressão histórica e falamos também dos titulares dos direitos fundamentais que abrangem, então, todos os seres humanos. Aguardo você no próximo encontro e lá nós vamos falar agora, no nosso próximo encontro, sobre, então, o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem. Até o nosso próximo encontro e tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar